Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo! Tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Detalha como será a conexão com Telegram, Messenger e outros apps, Apple tem dois protótipos de iPhone dobrável em formato Flip, Bramaphone é o novo celular do ladrão e muito mais. Agora deixa aquele like esperto e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O WhatsApp está cada vez mais próximo de ter uma operação de conversas entre outros aplicativos de chat. A ferramenta está em fases finais de desenvolvimento e logo começa a primeira fase de implementação. O primeiro passo será uma integração entre o WhatsApp e o Messenger, que é o aplicativo de bate-papo do Facebook. O recurso vai permitir que usuários conversem entre si usando apps diferentes e enviem mensagens de texto, imagens, recados de voz, vídeos e arquivos. Como ambos os aplicativos são da mesma empresa, a Meta, essa integração é tida como menos complicada. Porém, tudo ainda é feito com cuidado e sem maiores promessas. Chats em grupo ou ligações telefônicas estão descartadas a curto prazo. As mensagens de outros aplicativos ficarão em uma caixa de entrada separada, no topo das demais conversas. Além disso, os usuários poderão escolher se querem ou não participar desse tipo de comunicação aberta com os aplicativos de outras empresas. Um dos desafios para a implementação dessa comunicação cruzada com outros mensageiros está na segurança. Afinal, aplicativos como o WhatsApp utilizam arquiteturas de proteção de dados diferentes de um Telegram, por exemplo. A equipe responsável pelo desenvolvimento da função está tentando equilibrar essa flexibilidade com a garantia de que a criptografia ponta a ponta existente hoje não será quebrada no chat. Além disso, a abertura deixaria o público mais suscetível a receber spam ou golpes de outras fontes. Até por esse fator de risco, a integração com mensagens SMS está descartada a curto prazo. Por enquanto, a Meta não divulgou quais serão as companhias aptas a conectar os seus serviços com o WhatsApp fora o Messenger. Nenhuma empresa responsável por aplicativos de troca de mensagem confirmou até o momento o interesse ou desenvolvimento de um protocolo para participar do projeto. É bem provável que, ao menos inicialmente, a integração do WhatsApp com outros mensageiros comece restrita à União Europeia. Dessa forma, ainda não é possível saber se a comunicação entre apps de mensagens e WhatsApp também será implementada em países como o Brasil. A inteligência artificial já mudou sua vida? Enquanto as IEs estão por toda parte, o empresário Bill Gates, fundador da Microsoft, acredita que elas mudarão as nossas vidas de forma mais drástica em cinco anos. Em entrevista à CNN, Gates explicou que não vê essas mudanças como negativas, nem pensa que implicam necessariamente em diminuição de postos de trabalho, mas sim no aprimoramento das funções e criação de novos setores e oportunidades no mercado. O famoso modelo GPT-4 da OpenAI teve investimentos pesados da Microsoft e vem contribuindo para a melhoria de diversos setores, como o de atendimento ao cliente. Um exemplo desse avanço no ramo da comunicação é a Bleep, uma plataforma que oferece tecnologias de inteligência artificial conversacional que humanizam conversas entre marcas e clientes. A tecnologia Bleep promete um atendimento personalizado, com conversas e respostas fluídas e resolução de solicitações mais rápidas e eficientes. Acesse o link da descrição caso queira saber como implementar essa tecnologia conversacional nos canais da sua empresa. Vale a pena conhecer. A Apple segue no desenvolvimento de um futuro iPhone dobrável. Segundo o site da Information, o projeto já rendeu ao menos dois protótipos que podem se tornar uma versão definitiva do aparelho no futuro. Os dispositivos são todos no formato clamshell, mais conhecido em português como concha ou flip. Atualmente, o Galaxy Z Flip 5 e o Moto Razer 40 são os dispositivos mais populares desse formato. Quando aberto, esse tipo de dispositivo fica com a tela do tamanho de um celular convencional. Fechado, ele normalmente traz um display secundário menor, apenas com atalhos e notificações. O maior desafio para a equipe de design da Apple está na espessura. A companhia quer construir um modelo tão fino que, ao ser dobrado e guardado, não pareça grosso demais. Outra possibilidade é a adição de uma tela grande na parte externa. Por enquanto, segundo as fontes que conversaram com o The Information, a maçã encontra muitas dificuldades, em especial nos campos de bateria e display. A matéria original cita ainda que a ideia de um iPhone dobrável está em desenvolvimento faz bastante tempo na companhia. Porém, ela colocou o projeto em modo de espera em meados de 2020, quando a prioridade da divisão passou a ser outra. Em paralelo, a maçã passou a trabalhar em um tablet dobrável, com uma tela de cerca de 8 polegadas e corpo próximo ao tamanho de um iPad mini. Esse aparelho seria um pouco mais fácil de sair do papel, mas também tem desafios próprios. Neste caso, a dificuldade da marca está em reduzir as marcas na tela decorrente de muitas dobras consecutivas. Ainda de acordo com a reportagem, o dispositivo dobrável só sairia depois de 2027. O mercado de games está movimentado essa semana, mas sempre há espaço para mais notícias bombásticas. De surpresa, a Disney anunciou na noite da última quarta-feira que está firmando uma nova parceria com a Epic Games, investindo 1 bilhão e meio de dólares na compra de ações da empresa. No anúncio que ocorreu em uma apresentação de negócios, a gigante norte-americana afirmou que o investimento faz parte de uma nova estratégia para trazer novidades instigantes para um novo universo do Fortnite. A intenção, aparentemente, é criar um novo mapa inspirado em várias propriedades da casa, como Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e muito mais. A nova experiência será baseada na Unreal Engine e permitirá aos jogadores criarem, abre aspas, suas próprias histórias e experiências, expressar suas paixões de uma maneira especial e compartilhar conteúdos uns com os outros, fecha aspas. A empreitada marcará, abre aspas, a maior entrada da Disney no mundo dos games, fecha aspas, e oferecerá oportunidades significativas de crescimento e expansão, segundo a empresa. A Amazon revelou hoje que o serviço Amazon Prime terá um aumento de até 39% a partir de março de 2024. Para novos assinantes, o aumento valerá a partir do dia 8 de março, enquanto para quem já paga pelo serviço só será cobrado pelos novos preços no dia 8 de abril. A assinatura mensal do Amazon Prime, que custa atualmente R$ 14,90, irá aumentar para R$ 19,90, um aumento de 33%. Já o plano anual, que custa R$ 119, passará para R$ 168,80, um aumento de 39%. Este será o segundo reajuste desde que o pacote de benefícios foi lançado no Brasil em setembro de 2019. O Amazon Prime chegou no país custando R$ 9,90 por mês e R$ 89 anualmente, tendo os valores alterados para os atuais. Em entrevista ao TechTudo, Mariana Hoff, líder da divisão da Amazon Prime, justificou o aumento dizendo que a gigante do comércio eletrônico está investindo cada vez mais dinheiro em benefícios e soluções para os clientes. Abre aspas, desde o último aumento, expandimos as áreas de entregas grátis. As que levavam dois dias e antes estavam disponíveis em 800 cidades, agora já estão em 1.300 locais. Já as de um dia que estavam presentes em 150 cidades, subiram para 200. Fecha aspas. Ela afirmou. Abre aspas, além disso, expandimos os Amazon Originals e subimos o número de músicas no Prime Music de 2 para 100 milhões. No ano passado, também lançamos a mega oferta do Amazon Prime e já tínhamos o Prime Day. E agora temos ofertas exclusivas semanalmente, o que ajuda o brasileiro a economizar milhões. Fecha aspas. Acrescentou a executiva. Apesar da alta nos preços de até 39%, o Amazon Prime não terá novos benefícios para os brasileiros a partir de março. Além do frete grátis para produtos selecionados e descontos exclusivos, o serviço oferece o seguinte. Amazon Prime Video, streaming de séries, filmes, documentários e mais. Amazon Music Prime, streaming de músicas e podcasts. Prime Reading, e-books e revistas em formato digital. Prime Gaming, jogos gratuitos e itens in-game para diversos títulos. O HBO Max vai acabar. Mas calma, isso não significa que o serviço de streaming da Warner Bros. Discovery será extinto no Brasil. Na verdade, a plataforma passará por uma transformação e se tornará um produto mais robusto, com novos conteúdos, além daqueles já presentes na HBO Max atualmente. A partir do dia 27 de fevereiro deste ano, o HBO Max se tornará apenas Max e contará também com produções dos canais Discovery, além de outras novidades. Então, quais serão as mudanças? Como bem sabemos, várias operadoras que vendem planos de TV por assinatura oferecem produções da HBO em seus pacotes, o que dá acesso ao HBO Max sem custos extras. Agora, contudo, algumas mudanças irão acontecer em relação às modalidades ofertadas. A partir de agora, os clientes da Claro terão acesso ao Max no pacote Platinum. Ou seja, se você é cliente da companhia e deseja manter acesso aos conteúdos da HBO, precisará se enquadrar neste plano, que garante 4 telas simultâneas, resolução 4K, áudio Dolby Atmos e 100 downloads. Em relação a quem tem acesso ao HBO Max via vivo, a mudança ficará disponível para os usuários do plano Standard, que é considerado um dos mais simples ofertados pela operadora. O pacote prevê duas telas simultâneas e resolução máxima em Full HD, além de 30 downloads. Benefícios um pouco piores se comparados aos da Claro. Por enquanto, a TIM, que traz alguns planos do TIM Ultra Fibra com HBO Max disponível, ainda não declarou se a transição será feita de maneira natural ou se os clientes da empresa terão que mudar de modalidade e se adequar. Vale destacar que o Max já ganhou valores no Brasil. Confira os números. Plano básico com anúncios por R$ 29,90 mensais ou R$ 225,90 anuais. Plano Standard com mensalidade de R$ 39,90 ou R$ 357,90 anuais. Plano Platinum por R$ 55,90 mensais ou R$ 477,90 anuais. O que achou das mudanças? Deixe seu comentário aqui embaixo. A partir de hoje, a Brahma vai distribuir gratuitamente celulares para quem estiver curtindo o Carnaval 2024 nos blocos de rua. A campanha que acontecerá nas cidades de Salvador, na Bahia, e Rio de Janeiro objetiva reforçar a segurança dos foliões, reduzindo furtos e roubos de telefones. Como explicado na peça publicitária, o Brahma Phone é um celular básico que traz, abre aspas, só o que você precisa para curtir o Carnaval, fecha aspas. Aplicativos de transporte e do Z-Delivery, as funções de GPS e SMS e uma câmera de 8 megapixels são os principais atrativos do dispositivo. Ele também faz ligações para ajudar o folhão a se manter em contato com os amigos no meio do bloquinho e vir até com o carregador. Todos os recursos estão reunidos em uma interface que facilita o acesso a eles, enquanto o Brahma Phone é uma versão modificada do Positivo Twist 5. Segundo a cervejaria, a ideia é deixar o seu smartphone principal em casa, aquele que tem os apps bancários, redes sociais e dados pessoais armazenados, e levar o celular da Brahma para a folia. Ou seja, ele funciona como o famoso celular do ladrão, que não terá problema caso o dispositivo seja perdido, furtado ou roubado. Distribuído gratuitamente, o celular da Brahma para o Carnaval pode ser retirado nos dias 8 e 9 de fevereiro, em Salvador, na Blitz da Rádio Piatã, realizada na Avenida Demar de Barros, próximo à entrada do Circuito Barra Undina. Na quinta-feira, dia 8, a distribuição ocorrerá entre as 16h e 18h, e na sexta-feira, dia 9, o horário vai das 15h às 17h. Já na cidade do Rio de Janeiro, a retirada será no Shopping Tijuca, na Avenida Maracanã, número 987, na sexta-feira, dia 9, das 14h às 22h. Em ambos os casos, a pessoa interessada precisa ter 21 anos ou mais e apresentar documento oficial de identidade com foto. Serão distribuídas 200 unidades por dia na capital baiana e 400 unidades na capital fluminense, por ordem de chegada, com a possibilidade de retirar um aparelho por pessoa. Outra opção é solicitar o smartphone trocando 150 pontos do programa Zé Compensa por um Brahma Phone. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 8 de fevereiro de 2005, o Google Maps foi lançado ao público. Sucesso instantâneo, o Maps hoje é um dos principais aplicativos de navegação do mundo. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é Tainá Cruz e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba Tainá Cruz. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.